O entrosamento perfeito entre o homem, o animal e a bola. Sim, além de ter que saber montar perfeitamente, o jogador de polo precisa ter muita coordenação motora e boa visão. No meio da correria, quase não dá pra ver a bola. E é preciso destreza, porque no polo o objetivo é o mesmo que no futebol, fazer gols. E também é preciso cuidado para evitar as faltas. Ele tem uma regra básica, o polo. É a linha da bola. Toda vez que o cavaleiro taqueia na bola, a bola vai numa direção. Essa direção forma uma linha. E essa linha é a base para todas as outras regras do polo. Cada equipe joga com quatro atletas, mas cada atleta precisa de pelo menos quatro cavalos. É que os bichinhos cansam de tanto correr. O jogo é composto por pelo menos quatro tempos de sete minutos. Ao final de cada tempo, acontece a troca dos animais. Um esporte caro, sem muito incentivo no Brasil. Você tem que amar o cavalo. Além de gostar, amar. E isso eu faço de coração desde criança. Mesmo sem saber montar, sem saber o potencial do animal, eu já gostava muito. Só por ser um esporte caro, eu jogo quando sou convidado. O torneio da Amã é tradicional. Acontece desde 1944. Pela primeira vez, abre espaço para uma equipe feminina. Lígia é filha de militar. Cresceu idolatrando os cavalos. E agora é jogadora profissional de polo. Há uns três anos, as equipes femininas vêm tomando espaço nos campeonatos nacionais e mundiais. Éramos várias meninas que iam torcer para o pai, torcer para o namorado, torcer para o marido. Nós montamos um timezinho para começar a treinar. E a gente começou treinando assim. No início do jogo, cada menina completava um time. Os tios, os pais, os amigos orientando. E a gente começou a jogar assim, uma grande brincadeira. E a gente começou a jogar assim.